olá! é aí, vim da perna! então refrala essa equipa imobita boi, mas não tem o seu tipo não mas vêm engolendo igual a meio as só das caia meio brede faltando ficar assim já tem o site, sabe que tem? porra ele é o som a um lábua a fina hoje nela se tá se é né tá bom é ui é, roda e brede foi vem só a equipa imobita hoje é foi Fogarizando, esmofogar, poala, esmocripa esmobita, só Seu irmão, garoto, só Só nem, eu fui, que eu adocou, eu fui na fala Só escatou a cripa esmobita, gente, fodão Mesmo a canjou, uma estufogra, encroca Quando a gente estoura só, entendeu? Me debeta uma cripa esmobita, só, é? Fistou nisso? Ah, vamos ver, ó, frala, a gente vem Bora mais, né? Uhul! Uhul, ó, glória, vida, sedenta, uhul Taquinha nos cristãos